Olá, estamos de volta para mais um programa especial Festival do Sol 2017 aqui na Cabo Telecom. O Festival do Sol 2017 acontece no Beach Club, que é na Via Costeira. Vai ser massa porque vai ser na praia, você pode dar um mergulho e voltar para ver a sua banda preferida. E o programa do Sol TV especial, a gente faz um mapeamento, mostra um pouco das bandas que vão estar na ativa, tocando lá para vocês. O programa de hoje está muito especial. A gente vai ter, vai começar o programa com o do Solto. Quem não conhece o do Solto aqui em Natal, né? O do Solto também está lançando o disco novo e você vai ver logo o clipe de lançamento, o single de lançamento deles. Depois a gente vai ter Xander, que é um artista do Rio de Janeiro, que também é muito querido na cidade, já veio aqui outras vezes. E você confere o clipe deles também aqui. E finalizando o programa de hoje, a gente tem a querida, maravilhosa Paula Cavalciuk, que é um artista, uma cantora de São Paulo. E que tem esse clipe maravilhoso e ela é uma grande cantora. Eu acho que vai ser um dos grandes shows que a gente vai ter no Festival do Sol. Então confere aí! Quanto ódio no seio da Babilônia A esperança esquecida no front É quando incendeia demais Só vai ter paz Depois do Armagedom Quanto ódio no seio da Babilônia A esperança esquecida no front É quando incendeia demais Só vai ter paz Depois do Armagedom O que se põe Irmão contra irmão O que se vê No olho do furacão A mão que apedreja é a mesma com certeza Que joga as cartas Debaixo da mesa O que se passa No meio da correnteza O que separa dinheiro de riqueza O que se vale de tanta incerteza O que destrói a fortaleza O cavalo de Troia ficou na memória Mudando o rumo da história O que se fala e não se escuta O que faz seguir a luta O que prega a paz e faz a guerra Não reconhece quando erra O que vai ser longo O que vai ser breve O que esconde A ponta do S-berg Quanto ódio no seio da Babilônia A esperança esquecida no front É quando incendeia demais Só vai ter paz Depois do Armagedon Quanto ódio no seio da Babilônia A esperança esquecida no front É quando incendeia demais Só vai ter paz Depois do Armagedon Só vai ter paz Depois do Armagedon Só vai ter paz Depois 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 Quanto tempo perdeu esperando Sabe a gente devia tentar Outras formas de nos libertar do medo E pensamos em nos transportar Às vezes nos olham estranho E eu sei que é difícil explicar Angústia Parece nos prender Me convide que eu posso aceitar dançar Já partir do princípio é um erro Não me julgue que eu posso voltar De outra forma pra desconstruir o medo E virar do avesso o seu olhar Que tente a me ver com critérios Que eu já não suporto aceitar E eu sei Talvez Eu me sinta Vem em te dizer adeus Quanto tempo perdeu aceitando Sobre a gente precisa tentar Toda forma de nos libertar E deixar nossa convicção Nos livrar Esse lugar hostil Que é capaz De atrofiar a vida E buscar Por nossos melhores dias Em mapas traçados Com lápis de cor Você saiu correndo Nem esperou o café Disse Tô com pressa Não dá tempo Não dá fé Eu me espreguiçando Nem tentei entender Olhei pra sua xícara vazia E pensei Tal qual a vida do meu bem Oh Onde que você consiga Ser o que precisa ser Convença os personagens Desse seu filme clichê Pague as contas Pegue a grana Engula os sapos Mas pra quê? Também não sei Com pessoas Em momentos Que dispensam Sua atuação Já não consegue Se envolver Se divertir Então Quem tá com pressa Hoje malombrando Sou eu Aquele meu escravo Desplicente Sizudo Hoje eu desconheço Até parece que é mudo De seu proprietário Um proletário Sistema Controla sua vida Sua mente Pequena Mas sem chicotes Nem algemas Que pena Hoje que você consiga Ser o que precisa ser Convença os personagens Desse seu filme Clichê Pague as contas Pegue a grana Engula os sapos Mas pra quê? Também não sei Com pessoas Em momentos Que dispensam Sua atuação Já não consegue Se envolver Se divertir Então Quem tá com pressa Hoje malombrando Sou eu Se envolver Se envolver Se envolver Depois de se envolver r Se envolver Se envolver Se envolver Hoje que você consiga ser o que precisa ser Convença os personagens desse seu filme clichê Pague as contas, pegue a grana, engulhe os sapos Mas pra quê? Também não sei Com pessoas em momentos que despecem sua atuação Já não consegue se envolver, se divertir Então quem tá com pressa hoje malombrando Sou eu, eu Hoje que você consiga ser o que precisa ser Convença os personagens desse seu filme clichê Pague as contas, pegue a grana, engulhe os sapos Mas pra quê? Eu não sei Com pessoas em momentos que despecem sua atuação Já não consegue se envolver, se divertir, então Quem tá com pressa hoje malombrando Sou eu Então você já sabe, Festival do Sol acontece dias 11 e 12 de novembro Lá no Beach Club, na Via Costeira É, beira-mar, é isso aí, vai ser show Você confere todas as informações no nosso site www.festivaldosol.com.br A gente tem venda antecipada, você pode ir no site da Simpla Bota lá Festival do Sol 2017 Que vai aparecer, acho melhor garantir, os ingressos são limitados E o Festival do Sol, ele tem um patrocínio de várias pessoas muito legais Várias empresas importantíssimas pra gente Entre elas acaba o Telecom Através da Lei Câmara Cascudo e Governo do Estado Temos também o patrocínio da Natura Musical Da Selvagem Experience Da Prefeitura de Natal Do Spotify Da Capitania das Artes E a gente conta com todo mundo lá pra fazer uma grande festa E lembrando, se for bebê não dirija Então bora de táxi, bora de Uber Vamos de carona amiga, gente Mas bora!